Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre Google Meet. Eu sou a professora Thais, professora dos cursos de negócio aqui da Unoeste, tanto presenciais quanto à distância. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi a respeito dessa ferramenta fantástica que vem utilizando desde o momento que nós tivemos essa suspensão das aulas. Espero contribuir com vocês e fiquem à vontade para fazer perguntas. No final dessa aula, vou responder a todas as perguntas e compartilhar experiências também que vocês tiveram com essa ferramenta e que deu certo ou que deu errado. Então, a intenção é compartilhar o conhecimento aqui hoje, tá? Vamos lá, então. Eu começo essa aula com uma pergunta, né? Eu adoro fazer pergunta para os alunos, eles já estão bem acostumados com isso. É possível transformar a sala da casa do aluno na sala de aula? A resposta para essa pergunta é muito simples. Sim, é possível. O Google Meet, eu costumo dizer que é uma ferramenta acolhedora. Por que que é uma ferramenta acolhedora? Porque ela permite que o aluno esteja ali distante, mas ao mesmo tempo vendo todos os colegas, porque o vídeo é liberado e todos os alunos podem ficar com o seu vídeo ou podem colocar uma foto também, se acharem melhor dessa forma. Microfone liberado, então não é só o professor que fala. Assim como na sala de aula normal, o aluno, ele pode também fazer uma pergunta a qualquer momento, assim como acontece presencialmente. Além disso, na sala de aula, o que nós temos o hábito? De se estar no laboratório, olhar a tela do computador do aluno, o que ele está trabalhando, para tirar alguma dúvida, ou também, às vezes, eles mostram alguma coisa no caderno para que a gente auxilie. No Google Meet, ele pode fazer isso? Pode! Olha que maravilha! Porque ele pode compartilhar a tela do seu computador com todos os colegas de sala e mostrar a sua dúvida, que de repente é a dúvida de outro colega também. Ou se ele não quer fazer essa exposição, digamos assim, eu vou mostrar para vocês nessa aula que é possível trabalhar em grupos com o Google Meet. Então, essa individualidade do professor tirar dúvidas e orientar grupos de alunos e alunos trabalharem em grupo, também é possível com essa ferramenta que eu considero, assim, fantástica e muito útil nesses tempos que estamos vivenciando, tá? Eu começo também essa aula, como eu disse, eu gosto muito de interagir com os alunos. Eu gostaria que vocês postassem no chat quais ferramentas vocês utilizam na sala de aula. Socrative, PBL, enfim, nós temos uma infinidade de ferramentas que geralmente utilizamos nas nossas aulas presenciais. Se vocês puderem colocar no chat, compartilhar conosco as ferramentas que vocês mais utilizam, de repente depois no final dá para tirar dúvidas se é possível ou não utilizar essas ferramentas aqui com o Google Meet. Eu trouxe aqui alguns exemplos do que é possível fazer com o Google Meet. Como eu acabei de dizer, é possível trabalhar em grupo? Sim, é totalmente possível trabalhar em grupo. O que geralmente eu faço para trabalhar em grupo no Google Meet? Eu abro a sala principal, onde está todos os alunos, e eu vou ensinar vocês como que a gente faz isso do início, tá? E depois eu abro salas para cada grupo de alunos. Faço geralmente uma tabela e coloco lá as duplas, se for dupla ou se tiver mais alunos, os nomes dos grupos ou por número e coloco qual é o link. Abro todas essas salas, os grupos entram nessas salas, começam a trabalhar individualmente e eu vou passando nessa sala para tirar as dúvidas quando chega o momento de acordo com a ordem que já foi pré-estabelecida para a orientação, para tirar dúvidas. Então, isso é uma possibilidade muito bacana. Eu fico com uma sala mãe, digamos assim, aberta, que é essa sala principal onde eu iniciei a aula e dessa sala mãe eu vou para outras salinhas, digamos assim, outras salas de aula virtuais onde os grupos podem trabalhar, conversar, um ver o outro, mostrar a anotação e tem a possibilidade do professor ficar passando nessas salas e tirando as dúvidas e dando a orientação. O pessoal que trabalha com projeto, com pesquisa científica, essa ferramenta é muito valiosa por conta disso porque os alunos conseguem trabalhar em grupo e você entra para dar a orientação. Desde que você abra as salas, todos os alunos entrem, você pode sair dessa sala e depois entrar quando for o momento de dar a orientação. E se eles tiverem alguma dúvida, basta chamar nessa sala mãe que você escuta, né, deixa o áudio sempre aberto o que os alunos estão demandando, digamos assim. Então, é possível orientar particularmente os alunos. Quando é só tirar dúvidas, o que geralmente eu faço? Abro a sala mãe, dou a minha aula e depois coloco o link dessa sala, digamos, extra para tirar dúvidas. Vou para essa sala de acordo com a ordem que eu tenho lá na lista de alunos que têm interesse em tirar dúvidas particularmente, enquanto os outros vão trabalhando e fecho meu microfone na sala mãe para eles não escutarem, mas deixo o vídeo aberto. E aí, o que acontece é que toda vez que tem alguma demanda na sala mãe, eu ouço, mas estou dando orientação nessa outra sala particular e eles não ouvem o que eu estou tratando especificamente com cada grupo. É possível utilizar também software como Socrative, Pendelet, Mentimeter, TBL Active e qual software você geralmente utiliza nas suas aulas presenciais. Por quê? Na sala, o que você faria, por exemplo, com o Mentimeter? Daria o código e o link para o aluno acessar no celular. Aqui é a mesma coisa, só que a diferença é que você coloca no chat do Google Meet e aí esse aluno acessa ali o link e coloca o código para participar da pesquisa como se estivesse na sala de aula presencialmente. Também posso apresentar os slides, fazer tabelas junto com o aluno, gráficos, posso digitar documentos junto com o aluno porque é possível compartilhar a tela. Então, para quem trabalha com softwares específicos, você pode ir mostrando passo a passo o que o aluno deve fazer compartilhando simplesmente a tela do seu computador. Então, temos essa possibilidade também. O que eu costumo dizer, até destaquei aqui em amarelinho essa frase, é que essa ferramenta é uma sala virtual com todos os recursos para que você consiga dar aulas show. Eu acho que esse é o objetivo. Nós estamos num momento de distanciamento do aluno, mas ao mesmo tempo nós temos que buscar ferramentas que nos aproximem o máximo possível. E o fato do Google Meet permitir que o aluno apareça, que ele fale, que ele converse com os alunos ali durante a aula e interage com o professor, é uma forma, sim, de aproximação, né? Bom, e para acessar essa ferramenta, basta abrir um chamado no Service Desk aqui da ONU Oeste solicitando uma conta para usar o Google Meet. Todos os professores receberam um e-mail, se eu não me engano, acho que era do Riso, dando lá certinho passo a passo para você solicitar, fazer a abertura do Service Desk e solicitar a sua conta. Por quê? O e-mail da ONU Oeste não é do Gmail. Então, eles te dão um e-mail novo aqui na ONU Oeste, que é do Gmail, que aí vai ser onoeste.edu.br, e você, a partir de então, consegue utilizar o Google Meet normalmente. Eu solicitei a minha conta, tipo, 8 horas da manhã, quando era 8h30, ela já estava no meu e-mail, tudo certinho, a partir de então eu não parei mais de utilizar. Mas quem tiver alguma dúvida, ah, não acha esse e-mail na caixa de e-mails, não tem problema nenhum. No final dessa aula, eu coloquei o meu e-mail, é só vocês me mandarem o e-mail falando isso, eu encaminho para vocês, sem nenhum problema. Facilmente a gente resolve isso. Conseguiu essa conta? Eles te mandam a conta de e-mail e te mandam já a senha. Você vai acessar o gmail.com, normalmente, e aí você faz o seu login ali. Com esse login, com esse e-mail aberto, você entra no meet.google.com e clica em participar e iniciar reunião. Pessoal, eu coloquei aqui, nesses slides, uma espécie de passo a passo, digamos assim, com os passos, como é possível ver nos slides que eu estou passando aqui para vocês, tá? Mas, eu vou fazer isso agora, aqui, ao vivo com vocês. Eu acho que é mais fácil de, depois eu compartilho esses slides, né, quem tiver interesse, mas eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem abrindo uma sala de reunião aqui comigo, tá? Então, vamos lá. E se tiverem dúvidas, como eu disse, basta me mandar um e-mail ou coloca aqui no chat que eu já respondo no finalzinho dessa aula. Eu já estou com o Meet aqui aberto, como vocês podem ver. Então, meet.google.com. Se quiserem fazer em casa, até recomendo que façam. Quem já tem o e-mail da ONU Oeste, né? Quem não tem, não vai conseguir. Com uma conta pessoal, não empresarial, digamos assim, você geralmente não tem acesso a tudo isso. O que vai aparecer aqui é o que aparece para o nosso aluno, que é para você entrar como participante, não para você iniciar uma reunião. As aulas aqui chamam reunião, tá? Até por conta da possibilidade do aluno falar, né, mostrar a sua imagem, compartilhar arquivos e tudo mais. Então, acessaram meet.google.com? Então, vamos lá. Vai abrir essa tela que está aqui. De vez em quando abre com um desenho diferente, porque é bem bacana aqui o layout e sempre tem uma imagem bonitinha, que a gente se surpreende quando abre. Então, meet.google.com já vai vir aqui, ó, nesse mais em mais, participar, iniciar reunião. Clicou aqui? É só você dar o nome para a sua aula. Eu, geralmente, nomeio assim, ó, isso é uma coisa, coisa minha. Aula, hoje é dia 22, 22 do 4. Porque aí, quando eu for pegar esse arquivo que eu gravei, fica fácil para eu achar de qual disciplina que é. Ou você pode colocar aqui também, de repente, o nome da sua disciplina. Você pode colocar aqui qual aula que é, 1, 2, 3, 10, e colocar qual disciplina é, qual turma, 7º A, sei lá. Fica a seu critério. Ele só não aceita alguns caracteres, mas, na hora que você começar a digitar, ele já vai te avisar com relação a isso. Colocou aqui o nome que você quiser? Perfeito. É só dar continuar. Ele já vai entrar aqui nessa tela. E já fala, né? Já tem a sua câmera aqui. Olha como é fácil. Já tem o microfone que está fechado e tem a câmera. Agora, aí, o que você faz nesse momento inicial, quando você está criando essa sala? Participar agora. Quando você coloca participar agora, abre essa telinha, onde você tem esse código aqui, ó. Que eu estou selecionando. Copia esse código. Esse código é o que você vai passar para os seus alunos, para que eles acessem a sua sala de aula virtual aqui do Google Meet. Então, esse link, o que eu faço? Eu pego ele aqui e já coloco no Aprender da Disciplina, porque aí o aluno já acessa esse link lá no Aprender da Disciplina. Eu vou mostrar passo a passo. Então, fez isso? Perfeito. Vamos lá, então, para... Aqui eu só copiei. Vou fechar. E vou para o Aprender, que eu já deixei aqui aberto, tá? Peguei o Aprender de uma Disciplina. Eu vou colocar aqui... Pode, aí, pessoal, surgiu uma pergunta. Pode, pode sim. A Ana Cláudia está perguntando como agendar uma reunião e enviar o link com antecedência. Ai, boa pergunta. Na verdade, o que tem acontecido com o Google Meet é o seguinte. Quando eu comecei a usar essa ferramenta, eu criava esse link 3, 4 dias antes e colocava aqui no Aprender. E a sala acessava normalmente. Agora, eu acho que está tendo um fluxo muito grande de uso dessa ferramenta. E o que tem acontecido? Eu tenho percebido. Na hora que eu vou utilizar, se eu deixei a sala fechada, só abri, peguei o link. E, ah, daqui um dia, ou fiz de manhã, vou usar à noite e a sala está inativa. Então, qual é a minha dica? Que você abra esse link uns 15 minutos antes da sua aula, meia hora, e deixe já a sala aberta no seu computador. O que eu geralmente faço? Ai, coloquei a mão no microfone. Gente, desculpa. A gente não está acostumado com microfone. É acostumado com aula EAD, mas é não no estúdio, né? É no contexto um pouco diferente. Então, o que eu geralmente faço? Eu venho aqui adicionar novo recurso, isso um dia, dois dias antes da aula. Aula ao vivo, né? E eu coloco aqui, aqui eu coloco o título da aula, sei lá. Como é só um teste, eu vou colocar aula teste. E aqui eu coloco um link, qualquer link, tipo www. E só para que eu preencha aqui a data certinho e despego... Pode, pessoal, deu um probleminha aqui no som. Voltando então, desculpem. Então, o que eu faço? Eu geralmente abro antes, aí eu coloco aqui a aula, o dia. Coloco um www, só para o aluno ver, olha, realmente tem aula, né? Para a gente sempre reforçar. Coloco aqui a data, né? O início e o término. E aí, eu venho aqui e coloco, avisar, notificar 30 minutos antes e um dia antes. E deixo isso aqui salvo lá no Aprender. Deixa eu colocar uma data aqui, só para abrir essa aula. E aí, depois, quando estiver chegando o momento... A hora que estiver chegando o momento da aula, como eu disse, uma meia hora antes, 15 minutos antes, eu vou no Google Meet, abro essa nova reunião facilmente, como mostrei agora para vocês e coloco o link certo aqui. É só vir em alterar. Então, abri assim. Deixa eu mandar aqui. Salvar, vai ficar aqui no meu Aprender. Ai, faltou o texto. Eu vou tirar essa notificação, pessoal, porque é só um teste. Senão vai aparecer para os alunos. Eu coloco a aula, a professora Thais e a disciplina, geralmente. Aí, voltando aqui. Então, aqui, aula teste. Aí, chegando uns 15 minutos antes, eu vou lá, abro, como acabei de abrir uma sala no Google Meet, venho aqui e tiro esse www e copio o link da sala que eu acabei de abrir. E nunca tive problemas com isso. Geralmente, os alunos entram bem próximo do horário, né? Então, nunca tive problema do aluno acessar e não estar aqui presente. Aí, fica esse link. Ele clica aqui e começa a participar da minha aula. Mais alguma pergunta? A professora Daniele está colocando também que é mais fácil agendar pelo Google Agenda. Que também dá para fazer esse agendamento pela agenda do Google. Dá para fazer também, pela agenda do Google, o agendamento da aula. E aí, eu acho que você nem tem tanto problema com o link. Mas, eu geralmente costumo fazer dessa forma. Já é a forma que eu me habituei. Mas, quem tem o hábito de usar a agenda do Google, pode sim já agendar essa aula pelo Google, sim. Pelo Google Calendar, né? Fica fácil também. Pessoal, tem mais alguma, Jane? Alguma pergunta? Não? Ah, será que eu respondi o que ela perguntou? Eu fui falando? Respondi? Tá. Eu sou um pouco acelerada às vezes, gente. Essa é a carinha do Google Meet, tá? Então, deixo aqui a sala aberta. A hora que os alunos começarem a entrar, por enquanto só tem eu, né? Nessa aula só terá eu aqui. Os alunos vão entrando, vai aparecendo uma notificação que vai pulando aqui na tela para você aceitar. É só você permitir que o aluno entre, ele vai entrar na sua aula. E temos aqui poucas funcionalidades, na verdade, para mostrar com relação a essa ferramenta. Ela tem uma interface bastante simples, né? Ela tem grandes possibilidades, mas ela é uma ferramenta simples para você utilizar. Então, vamos ao que nós temos aqui que entender do Google Meet. Primeira coisa, nesse cantinho aqui, ó, onde está o título da minha aula, aula 22 do 4, toda vez que acontecer, ah, de repente algum aluno não está conseguindo, sei lá, acessar o aprender, está com alguma dificuldade, você consegue vir aqui e copiar esse link da sua aula e enviar novamente, tá? Então, toda vez que você precisar do link dessa aula, você pode vir aqui nesse cantinho, no nome da aula, clica aqui e vem aqui e copia novamente esse link. Aí, tem uma curiosidade, né? Às vezes não, sempre aparece esse telefone aqui. Gente, é possível eu participar do Google Meet ligando? É possível? Só que, nos Estados Unidos, é muito comum, você passa esse número para os participantes, né, esse PIN, e eles conseguem fazer uma ligação pelo celular, por exemplo, e participar da aula. Só que aqui no Brasil, nós não temos, né, um número de telefone brasileiro, então o aluno pode até ligar, mas é uma ligação internacional e vai custar uma pequena fortuna, tá? Então, não é aconselhável. Mas, nos Estados Unidos, eles utilizam essa opção também de ligar para participar da reunião e, além apenas de participar pelo link. Isso é bem interessante. Então, é isso que temos aqui, nesse cantinho inferior aqui da sua tela. Aqui é onde você libera, né, o seu microfone, que está aqui vermelho, e a sua câmera. Você libera aqui, para você falar com os alunos e tudo. Então, às vezes, como eu estava explicando no começo, quando eu estou dando orientação em uma sala extra, eu fecho só o meu microfone aqui, aqui eu abro, opa, é, aqui nós estamos no estúdio. Aqui, geralmente, ele já abre, eu fecho aqui o microfone, mas deixo a câmera. Por quê? Os alunos que estão aqui na sala mãe conseguem ver que eu estou dando orientação para outros alunos, né, eles veem o meu vídeo, e se eles precisarem, eles me chamam aqui, eu abro o microfone e converso com eles aqui normalmente. Então, apenas esses três botõezinhos. Aqui, você só consegue controlar, né, controlar, na verdade, ver os alunos que estão aqui presentes, e o chat, o que eles estão falando. É só isso que tem nesse cantinho. Aqui, nessas três bolinhas, o que nós temos? É este botão aqui, importantíssimo, gente, que a gente não pode esquecer. Então, é normal você entrar, começa a conversar com os alunos, como faz, né, na sala de aula normal? Entra um pouquinho antes, até dar horário, conversa com o aluno, pergunta como que ele está, a família, né, aquele relacionamento. Mas, tem que ficar atento para não esquecer, no momento que você for realmente começar a aula, de apertar aqui para gravar a reunião. E aí, vai aparecer aqui para pedir o consentimento. Geralmente, demora uns 10, 15 segundos, fica assim, ó, gravando, e aí ele já começa a gravar. Quando apareceu aqui gravando, você já pode começar a falar, porque a partir de então, a sessão está sendo gravada, tá? E mantém isso daqui. No final da sua aula, basta vir aqui e interromper a gravação. E pronto. Vai gerar um arquivo que, em torno de 20, 30 minutos, já vai ser encaminhado direto para o seu e-mail, esse e-mail que a Unoeste te forneceu. Então, todos os arquivos da sua aula, vai direto para esse e-mail que a Unoeste te forneceu, tá? E também tem o Google Drive, que com essa mesma conta que a Unoeste fornece para nós, nós conseguimos acessar os arquivos para depois pegar esses arquivos e colocar no Aprender disponível para os alunos também. Mas continuando então aqui neste botão. Aqui é para alterar o layout. Eu geralmente não altero, mas aí fica, eu deixo no automático, mas aí fica a critério de vocês, né? O que vocês preferem, colocar os alunos aqui, ou qualquer outra forma. Aí fica a critério de cada um. Ativar legendas. Ele só entende se for em inglês. Então, não adianta utilizar esse recurso. Tela cheia, para você deixar aqui a tela cheia. Aí também fica a critério do professor. Eu geralmente costumo utilizar nesse formato que está aqui. Configurações é configuração de microfone, configuração de câmera, tá? Pode. Temos mais perguntas. Vamos. Professor Wilson perguntou o seguinte. Quando estou apresentando um PPT e um aluno entra, tenho de sair da apresentação e permitir o acesso ao aluno? Então, professor Wilson, isso é uma dificuldade. Até foi bom essa pergunta, porque eu geralmente tento minimizar a tela para tentar não sair da apresentação. Mas acontece, em alguns casos sim, eu venho aqui e, por exemplo, coloco aqui uma janela. Eu vou falar sobre isso já, tá pessoal? Só para mostrar para ele. Vamos supor, eu coloco essa apresentação aqui. Venho aqui e coloco. Aí, na hora que entra um aluno, às vezes eu tenho que fechar aqui, porque eu não consigo ver lá certinho. Na hora que eu baixo aqui, eu não acho mais essa tela. Então, acontece. Eu tento trabalhar com ela reduzida aqui no cantinho, mas, às vezes, acontece de ter que fechar sim. Isso é um ponto negativo. Acho que é um dos poucos pontos negativos que eu vejo aqui do MIT, tá? Mas, acontece sim. De, às vezes, você ter que fechar. Aqui, pessoal, então, desses três pontinhos, era isso, né? Você vê que é bastante simples. Tem mais perguntas, tá? Professora Luciana Carolina agradeceu pela aula, pelo que são excelentes dicas. E ela gostaria de saber se há um número limite de alunos que podem participar da reunião. Professora Luciana, eu, por enquanto, não tive problema. Eu acho que até 100 alunos... No começo, eu acho que era até 100 alunos. Eu acho que hoje o Google já liberou mais do que isso, tá? Mas eu acho que está liberado até mais de 100 alunos, sim. No começo, eu lembro que tinha essa limitação, até 100 alunos. Mas, como geralmente as nossas turmas não atingem esse número, a gente acaba, né, não tendo esse problema. Mas, eu creio que... Acho que uma última atualização que eu havia visto do Google Meet, havia liberado o número maior de participantes. 250. São 250 alunos. Acho que é o máximo, né? Acho que 250, né, Jane? A Jane está me dando o auxílio aqui. É, gente, então, no máximo, 250. Então, já melhorou bem, né? De 100 para 250, já temos aí um aumento considerável. A Alba perguntou quais são os problemas mais comuns que surgem dentro da aula. Bom, professora, às vezes acontece... Também uma excelente pergunta. Às vezes acontece do aluno não ter, assim, uma conexão tão boa e ele começa a relatar que ele não está ouvindo. Por exemplo, já aconteceu em algumas aulas, o aluno fala, Ah, professora, não estou ouvindo. Porque eu sempre acompanho o chat, né? Aí eu falo para ele, assim, sai aí e entra novamente. Normalmente resolve, mas em alguns casos não resolve. Então, nós não temos o suporte, né? Então, o que eu falo, olha, tenta acessar de um celular, se você tem outro computador, de outro computador. Mas isso, geralmente, não é nem problema da ferramenta. É problema da conexão do aluno. Então, às vezes está muito pesado, eu falo, olha, então para de passar o seu vídeo. Coloca só uma foto, tá? Então, esse é um problema que às vezes acontece. Eu nunca tive problema da ferramenta travar, enquanto eu estava utilizando, isso nunca aconteceu. Essa questão do slide que o professor Wilson, né, bem colocou, é uma questão interessante. Eu, em alguns momentos, eu consigo continuar com o slide. Tem horas que eu me perco ali e não acho mais o slide. Mas aí, se eu não estou, o que eu faço? Também facilmente, gente. Abrir uma notificação, eu estou apresentando. Eu vim aqui, apertei para o aluno, permitir a entrada. E não achei mais minha apresentação. Eu venho aqui, parar a apresentação. E, de novo, compartilhar a apresentação. Por quê? Se você pegar o mesmo arquivo, o arquivo que você está compartilhando, ele volta para o slide que você estava, tá? Então, ah, parei no terceiro slide, a hora que entrou um aluno. Eu fui lá, fechei a apresentação. Até vou fechar aqui. Parei a apresentação. E vou voltar a apresentação, é questão, assim, de segundos, ele volta para o mesmo slide também. A gente vai pegando, assim, o jeito e já fica isso automático. Esse para e volta normal. Mais alguma pergunta? Jane, pode falar. O professor Wesley deu uma sugestão, na verdade, para a pergunta do professor Wilson. Abra o Meet pelo celular também para aceitar os alunos. Só cuidado com a microfonia. Acredito que possa funcionar. Ó, pessoal, vocês escutaram o que a Jane falou, né? Muito obrigada, professor Wesley. Boa dica. Acho que eu vou usar já na minha aula de hoje à noite. Ele abre o Meet pelo celular para aceitar os alunos, para permitir. E aí, ele não tem problema aqui na tela com a sua apresentação. Boa dica também, tá? Então, temos duas formas. Podemos fazer isso com o professor Wesley. Gentilmente nos deu aqui a dica de abrir pelo celular o Meet para aceitar os alunos e continuar a apresentação. Ou então, como eu disse, para de apresentar, aceita para de apresentar, volta do slide que você parou, tá? Então, tem essas possibilidades. Mais alguma, Jane? Tudo tranquilo? Pode falar. E também, pessoal, dá para a gente também tentar colocar a janela e ver os dois. Eu acho que eu já fiz isso em algum momento, de colocar lá no canto, como eu estava explicando no início, mas às vezes eu estou ali com um monte de arquivo aberto para mostrar para os alunos e eu acabo, às vezes, me perdendo e eu acho mais fácil dessa forma. Mas, fica a critério de vocês, tá? Isso aqui é só uma sugestão. Então, essa tela aqui, você pode compartilhar. Aqui é onde você apresenta. Quando é o PowerPoint ou algum aplicativo assim, eu coloco, geralmente, uma janela. Eu venho aqui e escolho o que eu quero. O que é importante deixar claro aqui, o seu arquivo tem que estar aberto, o arquivo que você vai apresentar, tá? Ah, e se é, por exemplo, o aprender, que nem no meu caso aqui. Eu já tive um cuidado para o aprender aparecer aqui. Eu coloquei ele numa nova janela. Se o aprender fosse uma aba aqui na mesma janela onde está o meu Meet, ele não apareceria aqui para eu compartilhar, tá? Então, o que eu geralmente faço? Abro e abro o aprender numa nova janela para que seja possível compartilhar. Quando você está nesse modo de compartilhamento, ele só vai aparecer para o aluno aquela página, aquele slide, o que você compartilhou. Agora, se você vem aqui, ó, e coloca a tela inteira, o aluno vai ver a tela inteira do seu computador, tudo que você está mexendo, as abinhas que estão abertas aqui em cima, tá vendo? Aqui já apareceu a tela desse computador, que eu estou aqui no estúdio. Então, vai aparecer a tela toda do seu computador. Se você for mexendo nos arquivos, vai acabar aparecendo isso tudo aqui para você, tá? Então, eu geralmente utilizo muito, né, nas minhas aulas, mas isso vai também do que cada um necessita, essa opção aqui é uma janela, porque aí ele mostra só o meu PowerPoint, o Excel, o site, né, que eu estou utilizando sem mostrar toda a tela do meu computador. Então, a forma de compartilhar o PowerPoint, né, que eu creio que é o que a gente acaba utilizando bastante, é aqui nessa abinha, nesse item, uma janela, tá? E terminou de apresentar? É só você vir aqui, como eu disse, né, tem que estar aberto, vem aqui e parar a apresentação. Bem facinho, né, da interface aqui do Google Meet, pessoal, é basicamente isso, né, que nós temos aqui nessa ferramenta para mostrar. Então, deixa eu mostrar rapidinho para vocês a questão do trabalho em grupo. Opa, deixa eu tirar o link aqui. O que eu faço? Venho aqui, abro uma nova reunião na hora, vamos, sei lá, escrever dúvidas. Continuar. Igual eu abri aquela primeira, pego o link aqui e coloco aqui no chat para os alunos, né? Aí você tem que ter uma forma de organizar a lista de dúvidas ou a lista de orientações e falo para os alunos, olha, sei lá, o primeiro é o João. João, acessa essa sala, pode sair dessa principal se você quiser, aí fica a critério do aluno. Se eles estiverem no celular, eles terão que sair dessa sala, porque no celular, geralmente, ele não consegue ficar com duas salas do Meet abertas, tá? E tem alguns alunos que acessam pelo celular. Então, eu falo, acessa aqui essa sala, eu aviso o pessoal, gente, então vou orientar o João, venho aqui, fecho meu microfone e vou para outra sala e fico aqui conversando com o João, com meu microfone, com a câmera aberta. A câmera estando aberta lá e aqui, aparece a mesma imagem, né, a minha imagem nas duas salas sem nenhum problema. Só que eu abro o microfone aqui, coisa que eu não abro lá. Terminou a orientação aqui, o João sai dessa sala, volta para a principal se for ter mais alguma coisa que envolva todo mundo. Se não for ter, ele já sai, né, direto. Eu chamo aqui na sala mãe, digamos assim, o próximo aluno. E quando eu trabalho em grupo, o que eu faço? Eu abro as salas para os alunos participarem. Então, eu coloco aqui o nome dos alunos, ou por número, ou os grupos, né, se tem nome, ou alguma coisa assim, e já criei essas salas antes, um monte de links. Deixei tudo aberto no meu computador. Fala, mas, nossa, você vai ficar doida com um monte de sala do Meet aberta. Dez salas do Meet aberta, porque, vamos supor, uma turma que tem dez grupos. O que eu faço? Permito, gasto aí, gente, uns cinco minutos permitindo a entrada deles, sim, tá? Hora que sai da sala mãe, que eles vão todos trabalhar em grupo. Por quê? Eu crio para eles um ambiente, aonde está só o grupinho deles, eles podem falar, compartilhar arquivos, produzir ali, né, coletivamente. Então, eu autorizo todos os alunos a entrarem nessas salinhas, aí eu saio dessas salas, porque depois que eu autorizei, eu como foi quem criou essa reunião, fica funcionando normalmente. E aí, pela ordem, que eu já estipulei nessa mesma tabela, onde eu coloquei os links, eu vou passando e ajudando eles com os projetos, né, a trabalharem. Mas, enquanto eu não estou lá, eles podem continuar trabalhando, por quê? É como se fosse o grupo que eles formam na sala de aula, né, e é muito bacana essa possibilidade. E quem precisa de alguma coisa? Me chama aqui na sala mãe. Eu sempre falo, ah, fique um aluno, pelo menos, na sala mãe do grupo, porque aí fica mais fácil quando vocês precisarem de alguma coisa, porque se vocês me chamam na sala mãe, eu sempre vou estar ouvindo as demandas de vocês, tá? Professora Luciana, gostaria de saber como apresentar PowerPoint, projetando a aula aos alunos e, ao mesmo tempo, poder estar com o chat e a carinha deles, se isso dá para fazer no Google Meet. Então, ó, o que eu faço, geralmente, professora Luciana, deixa eu ver se o meu PowerPoint está aqui aberto, tá? O que eu faço, geralmente, é apresentar aqui a aula, né, ela fica aqui e eu deixo ela no cantinho e os alunos, eu deixo aqui aberto no chat, os alunos vão falando aqui e eu vou apresentando a minha aula aqui. Então, eu consigo ver as movimentações do chat e consigo ver a minha aula. Eu, geralmente, trabalho dessa forma, é a forma que eu acho mais fácil, mas é como eu disse, né, pessoal, eu estou aqui compartilhando experiência com vocês. Teve um professor que falou aí no chat que ele faz diferente, né, mas aí eu não entendi bem a forma, né, mas também é uma possibilidade, eu acho que nós estamos aqui nessa situação, a intenção, eu não entendo tudo dessa ferramenta, na verdade eu fui convidada para compartilhar o que eu tenho vivenciado. Então, a intenção é que um ajude o outro. Então, se é isso direito, alguém que sabe pode compartilhar aí, como também o professor Wesley falou o que ele faz com o celular, né, e um vai ajudando o outro e a gente sai junto bem dessa situação que nós estamos, adversa, digamos assim. Opa, deixa eu fechar. Professora Luciana, ainda gostaria de saber se tem como controlar a presença dos alunos na aula em que vocês estão dando, se tem como gravar a presença deles. Olha, eu geralmente peço para os alunos, quando eles entram na sala, já falar presente. Depois eu só vou rolando o chat e eu vou anotando quem está presente. Mas se alguém souber aí que está assistindo, que eu sei que tem bastante gente, né, assistindo vários professores que fazem isso de uma forma diferente, de uma forma menos, como que eu posso dizer manual, por favor, compartilha aqui conosco que eu já passo para todo mundo. Eu acredito que deve ter alguma forma, né? Mas como eu disse, eu não fiz nenhum curso, eu estou compartilhando o que eu aprendi. Mas eu acredito que tem assim. Então, é isso que geralmente eu faço, né, como faz a gravação da aula, eu acompanho depois pelo chat quem estava. Mas eu faço dessa forma. Se alguém tiver alguma outra forma aí, gente, puder compartilhar no chat aqui da aula, eu falo aqui para todo mundo. Acho que aí é bom que até eu aprendo, tá? A professora Luciane Romero perguntou se pode abrir várias salas ao mesmo tempo. Sim, sim, professora Luciane. É o que eu faço normalmente. Eu abro várias salas, né, e fico com elas todas abertas justamente por conta daquele problema que está havendo de de repente se eu fecho o link fica inativo. E no momento que os alunos vão trabalhar nessas salas, eu só passo os links das salas para eles e eles entram nessas salas. É só, eu posso até ficar em todas, mas eu fico ouvindo o que eles estão falando. Então, o que eu faço? Depois que todos os alunos entraram, eu saio dessas salas, porque aí ela não vai ficar mais inativa, porque tem membros lá dentro, e só volto na hora de tirar as dúvidas e orientá-los. Mas pode. Às vezes eu fico com seis, sete salas abertas aqui no meu computador, com a sala mãe, mas seis, sete salas que eu estou trabalhando em grupo com os alunos e normalmente. A professora Ana Cláudia disse que sentiu falta do whiteboard para fazer as anotações para os alunos. Se você tem alguma dica para isso. E a Sônia logo complementou, dizendo que a lousa branca tem no Collaborate, mas acredita que no MIT não. Então, só para você confirmar. Ó, professora Ana Cláudia, não tem no MIT não. Bom, mas o que eu poderia fazer? De repente, abrir um bloco de notas ou abrir um Word é que vai ser mais complicado, né? O que eu sei que tem professores fazendo, né? É ajustando em casa um local onde eles colocam um quadro, né? Uma lousinha, tem, às vezes, uns que colocam até, né, aqueles bloquinhos de papéis grandes e eles ficam fazendo anotações. Então, isso eu já vi professores que estão fazendo. Mas se for coisa que dá para digitar, de repente, abre um Word, já que dá para compartilhar a tela ou um bloco de notas, alguma coisa assim. Gráficos também, PowerPoint, essas tabelas. É só compartilhar a tela que dá para os alunos visualizarem o que está acontecendo. A professora Thais deu essa mesma sugestão, que dá para usar o Word ou bloco de notas e compartilhar a tela, né? Não é a mesma coisa, mas ajuda. O professor Nunes falou que as lousas ficam salvas online. Então, ele tira um print e manda no grupo do WhatsApp da turma. O Marcos também usa o Word e ele fala que funciona muito bem. E a professora Daniele colocou que dá para criar um questionário de presença. Aí é na questão de salvar as presenças dos alunos. Dá para criar um questionário de presença para eles preencherem. Eles colocam o nome RA, que é uma ideia. Ah, legal a ideia da professora Daniele também, hein, gente? Muito legal. O professor Júnior está perguntando. Caso o professor tenha tido uma queda de internet, todas as salas serão desligadas? É, nunca aconteceu comigo de cair, mas você sai de todas as salas sim, mas se os alunos continuam lá, não tem problema nenhum. Você volta em todas as salas depois, sem nenhum problema. E aí continua a gravação, tá? Isso não tem nenhum problema. Geralmente os alunos continuam. Então, é rapidinho também. A menos que demore muito a queda, todo mundo desista e vai embora. Mas, eu acho que não, mas pode acontecer sim. Mais alguma, Jane? Não? Então, pessoal, agora o que eu quero mostrar para vocês, você gravou a sua aula, né? Então, como que você faz depois? Como eu disse, todas as aulas que você gravou, elas vêm aqui, elas chegam no seu e-mail, ó. Aqui o que a gente tem, ó, esse e-mail aqui mesmo, vou até marcar com a estrelinha. Esse e-mail eu só uso para isso, como foi a recomendação da Onoeste. Só mandei aqui, né, dos cursos de hoje. A gente só usa para isso. Ó, então, ó, temos aqui o... Estou marcando até com estrelinha para mostrar. Vêm os arquivos das aulas, que você pode tanto acessar por aqui, ou então, você pode acessar o Drive, o Google Drive. Deixa eu colocar aqui, que fica, que é com o mesmo login, é drive.google, drive.com. Ó, o Drive, quando você está logado com o seu e-mail aqui da Onoeste, o Drive já fica aqui, é, tudo salvo as aulas que você já deu. Então, como eu disse, terminou a sua aula, 20, 30 minutos, a sua aula já vai aparecer aqui no Drive, vai chegar um e-mail para você avisando do arquivo. Então, o que que geralmente acontece? Essa aula, ela não está liberada para todo mundo assistir. Se você pegar o link que está aqui, o seu aluno não vai conseguir assistir essa aula. Então, o que que geralmente você tem que fazer? Eu venho aqui no Google Drive, acesso. Se o seu e-mail, como eu disse, da Onoeste, né, esse que você pegou a conta, estiver aberto, coloca drive.google.com, ele já vai abrir direto. Deixa eu ver se essa aqui que é de hoje, como ela não está liberada, eu acho que é mais fácil, ó. Essa aqui de hoje, essa foi a que eu acabei de gravar e interromper a gravação para mostrar para vocês. E veio até antes, acho que dos 20 minutos que eu disse, né. Então, o que que você faz? Vem aqui no seu Drive, escolhe, ó, eu venho, está vendo aqui a data, escolhe qual é a aula. Vamos supor que eu quero liberar para os alunos essa aula. Clico aqui com o lado direito do mouse, venho aqui, ó, em compartilhar. Aí, clicou em compartilhar, vem aqui, ó, avançado. É muito importante que você faça isso para que você consiga liberar o link para os seus alunos assistirem, tá? Avançado. Aqui, ó, está particular. Somente você pode acessar. Aqui, ó, o cadeadinho, né. Então, eu venho aqui em alterar e venho aqui com essa opção. Ativado, público na web. Por quê? A partir do momento que eu fiz isso, eu libero o link para os alunos acessarem depois, quando eles tiverem vontade, digamos assim. Fiz isso? Salvei. Então, tem o link aqui para compartilhar. Venho aqui, pego esse link. Cadê meu aprender? Está aqui na outra aba. Deixa eu concluir, deixa eu concluir. Venho aqui no aprender da disciplina. Nesse link aqui, pessoal, deixa eu voltar. Nesse link teste que eu coloquei aqui, aqui foi onde eu coloquei a aula, né, o momento que seria a aula. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em alterar. E tem já essa parte aqui, ó, que eu vou marcar em azul. Link para o stream, após a gravação. O aprender, que é uma ferramenta também fantástica, já deixa aqui disponível para nós um local, para que depois que aconteceu a aula, você deixe o link para o aluno visualizar a sua aula gravada. Eu coloco aqui o link e os meus alunos depois escrevo também, né. Eu venho aqui, depois que aconteceu a aula, eu escrevo gravação, para que fique bem claro que não é mais o link da aula, mesmo que já passou, né. Sempre bom deixar bem claras as informações. E aí, vem aqui nesse link, pode manter o link da aula ali sem problema nenhum, ele já está inativo, provavelmente, e só entra se você estiver lá para você autorizar, então, sem nenhum problema. Vem aqui e salvo, por quê? Aí os alunos podem depois acessar facilmente essa sua aula, sem nenhuma dificuldade. Pelo menos até agora, eu não tive nenhum aluno reclamando disso. Foi muito simples para eles acessarem as atividades, as aulas, até aqui, bem tranquilo. Pessoal, eu acho que o que eu tinha para compartilhar com vocês é isso, agora eu vou responder as perguntas. A professora Luciane fez uma pergunta, não sei se ela já conseguiu compreender, mas ela disse assim, na apresentação do PowerPoint, que está sendo mostrada pelo professor, deve-se deixar em apresentação de slides? Porque ela viu que você não deixou em apresentação. Ah, ela pode deixar. Tanto faz, viu, professora? Tanto faz. Você pode deixar em apresentação de slides, ou deixar do jeito que eu deixei, fica a seu critério. O que você acha é mais conveniente, porque se você deixar a tela reduzida ali, não tem problema nenhum. Então, o que você achar melhor. Ah, pessoal, uma coisa que eu não falei, mas que é importante. Se você for passar algum vídeo para os seus alunos, a minha sugestão é que você coloque o link no chat, aqui do Meet, e fala, pessoal, clica aí no link e assiste esse vídeo aqui junto comigo. E aí, o aluno assiste o vídeo na máquina dele com o link que você colocou. Porque senão, o Meet tem que reproduzir da sua tela e isso fica meio ruim. Então, se tiver link para o aluno acessar, coloca o link no chat, ele clica e ele mesmo já acessa direto da máquina dele essa informação, tá? Pode mostrar de novo, professora Thais, onde clica para gravar a aula no Google Meet? Ah, claro, posso sim. Deixa eu pegar aqui. Ó, para a gente gravar a aula aqui no Google Meet, você vem aqui nesses três pontinhos. Aqui, ó, gravar reunião. Hora que você apertar, vai aparecer aqui, né, pedir o consentimento. Aí você vem em aceitar. E fica de olho aqui no canto superior esquerdo. Hora que apareceu aqui vermelho gravando, já está gravando a sua aula. E a partir daqui, você pode começar, então, a falar. Terminou? Vem aqui também. Interromper a gravação e pronto. Encerrou. Aí é o que eu disse, espera alguns minutinhos, já vai aparecer automaticamente o e-mail para você, no seu Gmail, com o arquivo, e no Google Drive já fica todas as suas aulas que você deixou gravadas aqui no Meet para acessar quando você quiser. mais alguma pergunta, Jane? Não? Tá. Pessoal, deixa eu colocar, então, no PowerPoint. Eu vou deixar aqui o meu e-mail para vocês. Ó, esse aqui é o meu e-mail. se alguém depois tiver alguma dificuldade, ou, né, alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês. Como eu disse, eu também estou, né, não fiz nenhum curso, eu estou aprendendo a utilizar essa ferramenta no dia a dia mesmo, o que eu vim compartilhar aqui hoje foi a minha experiência, mas, o que eu puder ajudá-los, eu estou à disposição a qualquer momento que vocês precisarem. É só me enviar um e-mail aqui no thaisrubia.noest.br Então, vou aguardar mais, se tem mais algumas perguntas antes da gente encerrar. Mas antes, né, enquanto não tem perguntas, eu já gostaria de agradecer a presença de todos. Fiquei muito feliz porque a Jane está aqui, né, o pessoal aqui no estúdio me ajudando, o Elton, a Carol, que estão aqui dando suporte aqui no EAD, no NEAD, e eu já sei que teve uma presença grande de participantes, isso me deixou bastante contente. Então, agradeço muito e agradeço a Unipet pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência aqui com vocês. Mais uma perguntinha. Pode falar. A professora Denise Alessi, ela não entendeu como colocar o slide. Ah, sim. Deixa eu mostrar então aqui de novo, professora. Deixa eu diminuir aqui. Professora, ó, para colocar o slide, geralmente, aqui nesse canto, no cantinho aqui, inferior, direito, ai, eu estou apresentando. Deixa eu parar a apresentação. Aquela hora eu comecei. Eu venho aqui, ó, apresentar agora, né, e eu clico, escolho a opção uma janela. Por quê? Como eu falei, se eu coloco a tela inteira, vai mostrar toda a tela do meu computador, as abas que estão abertas, né, tudo. Então, quando eu vou utilizar o PowerPoint, eu venho aqui, uma, apresentar agora, uma janela. O meu PowerPoint, né, deve estar aberto, e aí o PowerPoint, estando aberto, ele vai aparecer aqui. Então, deixa eu pegar aqui uma página que está aberta e compartilhar. A partir do momento que eu aperto aqui em compartilhar, já começa a aparecer para os meus alunos essa tela. Tá? E aí, depois, é só para parar a apresentação vir aqui, parar a apresentação. Ah, e toda vez que vocês forem colocar um novo arquivo para ser compartilhado, ah, por exemplo, estou apresentando o PowerPoint, mas agora eu quero apresentar o Word, o que é uma dica, o que eu sempre faço é, vem aqui, pare a apresentação de PowerPoint, porque não tem como ficar com o comitante, e começa a apresentação do Word ou do site que você quer mostrar. Então, sempre dessa forma. Está apresentando, sei lá, um PowerPoint, mas quer mostrar outra coisa? Para a apresentação do PowerPoint, vem aqui novamente, né, apresentar agora, uma janela, e mostra o outro arquivo que você quer mostrar para o aluno ou o site, alguma coisa assim. A professora Eliane perguntou como ela faz para controlar o microfone dos alunos. Tem aqui uma opção, é que aqui eu estou sem nenhum, deixa eu ver se está me aparecendo aqui. Você pode vir aqui? Não, aqui você fixa. Eu acho que tem uma opção aqui, eu geralmente deixo eles abertos, ele aberto, mas eu acho que tem uma opção aqui aonde eu consigo segurar, eu nunca usei, na verdade, professora, até foi uma boa pergunta, porque eu geralmente deixo o microfone deles aberto, aberto, mas apesar de que eu não sei, alguém aí que também tem bastante experiência já tentou fechar o microfone, eu acho que não fecha, por quê? Quando eu clico aqui, na verdade, esse pinzinho, ele fixa a imagem daquele aluno na minha tela. Se eu não fixo ninguém, todo aluno que começa a falar aparece aqui na tela a imagem dele, mas eu nunca tentei fechar o microfone, eu acho que eu não consigo fechar, né? Eu acho, assim, o que eu peço sempre para os alunos é, quando eu vou começar a aula, eles estão às vezes conversando muito, eu falo, gente, por favor, deixem os microfones fechados, aí eles têm esse controle de imagem e microfone, eles fecham o microfone deles, porque senão fica aquela barulheira, ninguém entende o que eu estou falando, eu falo, quando tiver dúvida, você abre o seu microfone, mas, eu nunca tentei fechar o microfone deles, mas eu creio que não seja possível mesmo. Mas se alguém souber de alguma forma, estamos aqui para aprender. O Vanderlei está querendo saber sobre o certificado, vou responder aqui para você, Vanderlei, nesse momento, os webinars são livres, tá bom? Eles não têm certificado nesse momento, tá bom? Só sua participação livre mesmo. Thais, depois só elogios, os professores estão elogiando a iniciativa, agradecendo pelas contribuições, que foi muito esclarecedor. Professora Sônia disse que fecha o microfone do aluno, mas ele pode abrir a qualquer tempo. Você clica no perfil do aluno e desliga o microfone. Ah, legal. Então, tem essa possibilidade. Ah, boa, professora Sônia, muito obrigada pela compartilhar. Isso, o professor que criou a sala pode fechar, no entanto, o aluno pode abrir novamente quando quiser. eles estão livres mesmo. Ó, pessoal, só lembrando que essa live é uma iniciativa do Nipet, tá? Então, estamos aí com essa série de lives, essa já é a terceira, tivemos com o professor Ivan, com o professor Lucas, hoje é a minha e nós teremos a semana que vem, né? Com a Jane e com a professora Jane L e a professora Daniele. Então, não percam a nossa próxima live que vai ser arrasadora. É isso? Acabou as perguntas? Pessoal, então, sim, Jane, posso ir? Pessoal, então, novamente, muito obrigado pela disposição de vocês de passarem aqui uns minutos comigo, agradeço o compartilhamento de experiências e, como eu disse, um ajuda o outro e nós vamos passar por essa fase e, muito bem, mantendo todos os nossos alunos felizes e contentes. Muito obrigada de coração e um grande abraço a todos. e aí e aí o